Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de Ares, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos. Eu peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like e seu comentário, ele me fortalece muito dentro da plataforma. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares na descrição dos vídeos, tem o número do ato e também no campo comunidade, tá bom minha gente? E bora lá, voltei, né? Já venho afastado aí devido aos últimos acontecimentos, mas agora estou de volta, vamos que vamos. Quais acontecimentos, Tarô? Para os arianos e arianas neste mês de setembro, até o final deste mês de setembro, signo de Ares. A carta do imperador, energia de vocês, né? Ou pode ser aqui uma outra pessoa, adaptem ao momento de vocês. Eita, muita carta, eu não vou acertar. Por favor, baralho, Tarô, uma carta só. Bom, sete de copas, tem alguém aqui vibrando na energia de vocês ou são vocês aqui, né? O imperador, ele traz uma energia de alguém que está confuso emocionalmente, certo? Ou é alguém que está com as emoções aqui nas nuvens, não sabe qual direção, né? Qual decisão tomar, entende? A carta do papa. Eita, que parece que até o final do mês aí, vocês, ou alguém que está na energia de vocês, de repente alguém com quem vocês têm aqui um relacionamento, né? Tem que tomar uma decisão. Porque esse set de copas vibrando na carta do papa, para mim é a Ariana e a Ariana que está dentro de um relacionamento. Parece que vocês não querem mais estar dentro deste contexto, né? Ou a pessoa com quem vocês estão aqui envolvidos emocionalmente, essa pessoa não quer estar mais. Por quê? Carta da justiça. O papa está vibrando na linha da justiça, né? Então, além de falar de contratos, certo? Além de falar de uma figura, né? De cerimônias aqui, na carta da justiça... Me vem alguém aqui que está pensando realmente sobre... Aqui alguém está colocando na balança, gente. A carta da força, vocês até o final desse mês, ou são vocês ou alguém aqui que vai colocar sim uma situação aqui na balança. Entende? Porque o papa, ele vibrando na justiça, é um veredito. Alguém foi colocado, ou alguém foi colocado aqui na parede, tá certo? Sobre uma tomada de decisão, e é como se fosse dado para vocês aqui um tempo, até o tempo, né? Para que isso, vocês tomassem uma decisão com relação a algo, de repente, até o mês de novembro. Ou vocês vão fazer isso com relação aqui a alguém, tá certo? Colocar alguém aqui contra a parede. Entende? Ou vai ou não vai, entendeu? Porque, olha, esse negócio aqui do papo com a justiça me pegou muito. Me pegou muito. Aqui tem uma questão aqui de veredito. Ou você casa, ou você não casa. Ou a gente namora, ou a gente não namora. Ou a gente entra no noivado, ou entra no noivado. Entende? E aí a justiça vibra na carta da força. Ou seja, tem alguém que tá muito pensativo sobre, né? Tá buscando ser muito mais mental aqui. Não deixando a impossividade aqui tomar conta deste contexto, né? Não deixando, de repente, o sentimento pode ser vocês, mas tem alguém aqui nessa energia que tá nessa situação. Eu sinto alguém sendo colocado contra a parede. Contra a parede até o final deste mês. Por quê? Porque aqui alguém tá querendo uma decisão, o sete de copas. Tá vendo que esse imperador, ele tá confuso, né? Ele abre na energia. O imperador tá vibrando nessa questão aqui do sete de copas. Tem alguém aqui confuso. Eu não sei se eu tô dentro de um contexto, se eu não tô. Eu não sei se essa pessoa quer realmente alguma coisa ou não. Então, assim, chega. Ou a gente entra num relacionamento sério, entendeu? Ou talvez aqui vai cada um pro seu lado. Vou te dar, de repente, aí até o mês de novembro pra você refletir a respeito sobre o que você quer realmente, entendeu? Vou te dar esse tempo pra que você coloque na balança se realmente vale a pena ou não, né? Ou são vocês falando pra alguém aqui. Eu tô começando a colocar algo aqui na balança. Entende? Eu tô começando a fazer aqui a minha análise. Certo? Porque a carta da força, ó, sete de ouro. Se tem alguém aqui realmente querendo colher algo com vocês. Ou são vocês querendo colher algo com alguém. Porque aqui já é o início, né? Eu já quero... Aqui já tem, gente, o início de um sentimento. Aqui já tem aqui até um... Me vem com uma questão até como uma família até que já é construída, vamos dizer assim. Ou a construção de algo. Porque o sete de ouros, ele fala que já existe uma raiz. Já foi plantada essa semente. Essa semente, ela já foi regada. Ou seja, já tem sentimento dentro de um contexto. Sejam vocês arianos ou a pessoa com quem vocês estão interagindo. Mas o que eu sinto é que alguém vai ser aqui, de alguma forma, pressionado contra a parede para poder realmente aí tomar uma decisão. Certo? E vamos ver aqui o que mais para vocês aí até o final do mês. Me fala mais. Dois de copas, eu não estou falando. É um contrato, é um relacionamento. E o que mais? O que que traz esse dois de copas? Uma coisa. Peraí, minha gente, que eu vou pegar essa carta. Porque já que ela pulou, ela não ia cair. Então, vamos lá. Vou pegar todas, ok? Que caíram na mesa. O dois de espadas, perdão, dois de paus, né? Olha só. O imperador está na mesa e o imperador está como o fruto aqui, tá vendo? Então, esse dois de copas com dois de paus. Vocês estão dentro de um contexto ou alguém está dentro de um contexto com vocês? E vice-versa aqui, tá certo? Ou vocês são de trelelê com alguém aí, já se envolvendo, se conhecendo e tal, naquela coisa de estamos ficando, entende? E aqui, realmente, tem alguém aqui que está querendo saber o que está acontecendo. O dois de paus com o página de espadas me veio uma ideia até de alguém mudando o comportamento com vocês. O que eu sinto aqui? Enquanto se não houver uma decisão certa do que se está tendo dentro deste contexto, o diálogo aqui vai ser mínimo. Por quê? Porque já tem sentimentos de alguém com relação a vocês. Pagem de espadas com a carta do ar de copas, aqui já existem sentimentos. Entende? Então, é como se tem alguém aqui que ou vai bloquear, tá certo? Ou realmente vai se afastar. Ou a conversa de vocês, ela vai ser algo assim muito... Eu sinto também uma mudança de comportamento. Ou a conversa de vocês vai ser algo aqui muito... Muito, muito... Como é? Monossílaba. Sabe? Por quê? Porque aqui a pessoa não quer mais... Digamos que não quer se envolver mais do que já está envolvido. Ou envolvida, né? Talvez com receio de se envolver de fato aqui. De realmente se entregar emocionalmente. Por isso que é uma pessoa que está buscando vir mais na questão aqui da mentalidade do que na questão da impulsividade. Porque essa energia aqui tem como oculto a carta do imperador que está aqui posta na mesa. Está vendo que esse dois de espadas... Ele está... Meu Deus do céu. Vocês devem ter dois de espadas aí em oculto nessa energia. Essa carta deve estar oculta. Discussão. Alguém aqui está querendo discutir. Alguém está querendo ter uma DR. Entendeu? Está querendo... Né? Conversar para colocar aqui as coisas... As claras, vamos dizer assim. Entende? O que eu estou sentindo? Uma pessoa quer uma coisa e outra pessoa não quer outra. Por isso, eu quero namorar, mas eu não quero namorar. Né? Ah, eu quero casar? Não, mas eu não quero casar. Eu só quero ficar nisso daqui. Então, aqui alguém realmente vai ser pressionado. Porque tem alguém aqui que não quer aceitar uma situação. Não quer aceitar. É direito da pessoa, tá? Adapta o momento de vocês. Não estou falando que é obrigado, obrigada a aceitar nada aqui. Só que o página de espadas está vibrando no ar de copas. Então, vocês vão perceber que falar sobre os sentimentos vai ser muito pouco. Por isso que eu falei da mudança de comportamento. Alguém vai mudar o comportamento com vocês. Por conta dessa questão aqui de cima. Me fala mais, me traz mais uma carta, baralho, por favor. A carta do louco. Eu só vou, de fato, me envolver, me atirar emocionalmente com relação aqui ao Ariane e a Ariana. Tomar a coragem de me entregar, de me abrir emocionalmente para ele ou para ela. A partir do momento em que ele ou ela realmente mostrar para mim que está de cabeça dentro deste contexto comigo. Se não, não. Não estou falando? Ó, dois de copas com a carta da força. É como se a pessoa fosse usar da estratégia, da racionalidade. Eu não sinto energia de manipulação, não. Mas alguém vai tentar... Eu vou trazer dessa forma como persuasão. Persuadir vocês na mudança de comportamento com o intuito de pressionar vocês a tomar uma decisão. Me fala mais. Signo de águias. Nove de espadas. Por que está perdendo sono? Porque está, de alguma forma, que está trazendo um incômodo para o campo mental de alguém. Está certo? Não ter clareza de algo. É alguém que está... Eu vou dizer que, de repente, num medo, talvez, aqui, entre aspas, numa ansiedade, com receio de perder. Porque, depois do nove de espadas, vem aqui na energia do dez de espadas, que é a finalização de algo. E eu aceito dentro da minha mente que, realmente, algo não vai dar certo. Então, é como se tem alguém aqui que sofre com relação a esta situação. Está certo? Talvez, até, já vibrando no negativo da coisa, no sentido de que, de repente, vocês não vão querer, de fato, algo aqui. Entende? Mas, é como se a pessoa quisesse dizer assim. Ou resolvo isso e sofro agora. Entende do que sofrer lá na frente. E o que mais? Três de paus. É alguém que está... Olha, eu vou falar para vocês, né? Isso vem aqui para mim até o final de setembro. Porque esse nove de paus, nove de espadas, vibrando no três de paus, olha, nove de paus como carta oculta na energia de vocês. Está encontrando obstáculos. Vocês estão dentro de um contexto com alguém, ou vocês, né? Com a pessoa, a pessoa e vice-versa aqui. Vice-versa, aqui alguém está encontrando obstáculos. E aí, mais uma vez, tá? É uma situação que se tornou um peso, se tornou um fardo para alguém. Certo? Nove de espadas, vibrando no três de espadas, aqui tem alguém que sofre de ansiedade. Com receio da tua tomada de atitude, da tua tomada de decisão. Porque o três de paus é o me atirar naquilo que eu não estou enxergando, confiante de que vai dar certo. Porque lá na frente, eu encontro a minha vitória. Eu comemoro isso. A pessoa vai ter essa atitude com vocês, mas ele ou ela vai ficar numa energia aqui de contando os dias, contando as horas, contando as horas, sofrendo de fato dentro deste contexto. É como se, toma-se uma decisão, toma-se uma atitude que, de repente, não gostaria de tomar. Entende? E aí, vai gerar essa questão aqui da ansiedade. O três de paus, ele vibra na carta do carro. Então, é alguém que anseia para que isso seja positivo. Para que a decisão, ela seja realmente aqui, a pessoa traz na cabeça dele ou dela aqui, essa questão de que eu agindo dessa forma, talvez eu consiga fazer com que o Ariane e a Ariana tomem a decisão que eu quero. Porque a carta do carro é o direcionamento. Na cabeça da pessoa, eu estou no comando desta situação. Tá vendo? Três de paus com a carta do carro. Então, eu vou conseguir aquilo que eu quero que o Ariane e a Ariana façam. Porque eu quero estar no controle. Eu estou no controle dessa situação. Entende? Só que, na realidade, é uma pessoa que está tomando uma atitude que, de repente, nem é característica dele ou dela aqui. Tá certo? De repente, é uma pessoa que, de fato, se entrega mais emocionalmente. Entende? E que está num medo danado. Num medo danado da decisão de vocês, Ariane e a Ariana. Me fala mais. Dez de paus. O que eu falei? A carta do carro vibrando no dez de paus. Tá no medo de vocês encerrarem uma situação com a pessoa aqui. Mas aqui, pra mim, também já tem alguém muito decidido. Se não for pra ficar junto dentro de um relacionamento, a pessoa vai sair fora. Ou vocês ou alguém aqui vai sair fora. Vai embora. Por quê? A carta do carro tá vibrando no dez de paus, gente. Dez de paus é um fardo. É como se a pessoa estivesse assim. Já estamos há um certo tempo juntos. Sete meses. Já estamos daqui a sete meses. Às vezes daqui a sete anos juntos. E continua desse mesmo jeito. Isso aqui, pra mim, já tornou um fardo. Então, ou eu faço isso. E coloco logo tudo aqui, né? A perder, vamos dizer assim, ou a ganhar. Ou eu jogo a moeda aqui, aposto no cara e coroa. Você tá entendendo? Ou eu vou continuar nessa situação. Porque o que eu sinto é uma energia de alguém que está num contexto onde a situação não traz a certeza de nada com relação ao que se está vivendo. Nem do sentimento, nem se quer ficar junto, nem o que quer construir. Porém, contudo, todavia, uma outra parte não consegue se desvencilhar disso. Está sofrendo dentro deste contexto. Vai tomar uma decisão induzindo alguém, colocando alguém contra a parede. Mesmo isso não sendo característica desta pessoa. Entende? Porque é alguém que vai tentar fazer com que alguém realmente tome uma decisão. Mais uma, por favor. Tarou. Seis de pausa. Então, o negócio é o seguinte, né? Vamos lá. Pagem de pausa no fundo do maço. Aqui alguém que tá realmente esperançoso e esperançosa, querendo conversar, esperando que vocês, dentro deste contexto, né? Tragam aí pra ele ou pra ela essa questão aqui de querer de fato estar dentro de um relacionamento. Se isso aqui não acontecer, dez de pausa, dez de pausa. Eu pego a minha malinha e vou embora. Entende? Eu pego a minha malinha e sigo uma nova jornada, e sigo uma nova caminhada. O imperador, ele tá aqui assim, ó. Ele tá aqui. Vou mostrar aqui. Ele tá aqui, ele abriu no set de copas, ou seja, né? Tá aqui. Não sei pra onde que vai esse caminho, essa questão. Não se tem algo de concreto dentro deste contexto. Comecei aqui a colocar na balança e eu vou agir aqui de forma estratégica com a Ariane e com a Ariane. Energia de vocês. Lembrando que, né? Imperador é a energia de vocês. Certo? Então, assim, pra mim, o que vem aqui? Se isso aqui, né? Eu vou tentar induzir essa situação. Será que vai acontecer? Pô, eu não sei se isso vai acontecer, né? Então, como que eu vou agir? O imperador tá aqui, ó. Dois de paus. A carta aqui, né? Do Pai de Espadas. Então, eu vou tentar induzir de alguma forma. Eu vou falar o menos possível e também não vou mais me abrir emocionalmente. Até que o Ariane e a Ariane me tragam realmente aí a certeza de algo. Se isso realmente acontecer, se ele mostrar pra mim que tá, de alguma forma, querendo se envolver comigo. Porque esse imperador tá querendo se atirar. Esse imperador aqui, ele já tem sentimentos. Esse imperador aqui, ele tá bloqueando isso. Ele, de alguma forma, vai deixar de falar. Vai deixar de demonstrar. Por quê? Porque ele tá com alguma dúvida, né? Não tem a certeza de uma entrega. Entrega do quê? Dentro da relação. Dentro do contexto. Ele tá vibrando no quê? No fogo da paixão. O imperador tá vibrando no fogo da paixão. Querendo aqui atissar em vocês, Ariane e Ariane, esse desejo. Porém, contudo, todavia, se isso aqui não acontecer, eu pego a minha mala e vou embora. Mas o que, de fato, eu quero é que, realmente, né, eu consiga ter o domínio dessa situação e direcionar isso praquilo que eu quero que o Ariane e a Ariane tomem uma tomada de atitude, né? Quero que eu induzir, conseguir fazer com que, né, olhe pra minha cara e realmente fale que quer ficar aqui comigo, que tem um relacionamento sério comigo, casar, ter filho e tal. Essas coisas tudo, certo? Porém, contudo, o imperador, ele tá aqui, ó. Ele já tá aqui olhando pro futuro. Ele já tá aqui na coragem. Ele, pra ele aqui, ele já tinha se atirado, já tinha se envolvido. Eu só tô esperando a movimentação, entende? Só tô esperando aqui alguém ter a coragem. Mas é uma pessoa que, se vocês aí, na realidade, embora se mostrem um imperador, embora se mostrem alguém que se sente no controle de toda a situação aqui, você tá entendendo que, tipo, né, estou fazendo a minha parte, talvez eu tô entregando, eu quero receber também o mesmo que eu estou entregando, na realidade aqui, tá vibrando uma ansiedade e realmente com medo de sofrer e com medo da tomada de decisão de vocês. Adaptem ao momento de vocês, tá certo? Signos envolvidos nós temos aqui. Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos e Aquário. Interessante, não temos elementos de terra aqui, né? Tá vendo? Estão dentro de um contexto que não tem o quê? A estabilidade. Não tem a estabilidade. Essas são as energias que estão aqui. Energias que estão predominando na mesa de vocês. Vamos lá. Nós temos aqui, Touro, Câncer, Leão, Libra e Aquário. Essas são as energias que estão predominando para vocês, arianos e arianas, dentro deste contexto. Adapte ao momento de vocês, tá certo? Vamos com o baralho cigano. Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Tarot. Ô, baralho. Nossa, hoje tá? O que mais podemos dizer aqui, né? Para os arianos e arianas aí, com relação a essa situação. Se tem aqui algum norte, alguma orientação, direcionamento. O que mais que o baralho quer falar sobre essa questão? Até o final de dezembro. Nossa, gente, até o final de setembro. A carta do urso é alguém que tem ciúmes, é alguém que tem apego, tá certo? É alguém que, de alguma forma, vai tentar brigar para poder se manter dentro deste contexto. E o que mais? Aqui também me trouxe uma energia, às vezes, de uma outra figura. Por exemplo, uma mãe ou uma figura materna aí. Que talvez esteja atrapalhando essa situação. Ou alguém aqui não quer mais, né? Ser mãe, enfim. Não quer ter filhos. Vamos lá. O que mais? Embora o urso, ele esteja muito... Ele defende os criatinhos dele, né? Vamos ver o que mais. Olha isso, olha isso. Meu pai, vamos lá. Eu vou aceitar, tá bom? Porque aqui é o seguinte. A carta da aliança com o urso, né? Então, é alguém, minha gente, que realmente está querendo aqui ter um relacionamento sério com vocês. Gosta de vocês. A pessoa, de fato, né? Está querendo aí colocar o nome de vocês, o sobrenome, tá certo? No nome dele, no nome dela. Realmente, tem aqui sentimentos, ok? É alguém que traz uma energia aqui de fidelidade. Entende? E realmente, gente. É alguém que está querendo aqui construir com vocês uma estrutura. Por conta da carta da casa. Né? Então, o que que eu sinto? Que essa carta do urso, alguém tem um apego emocional por vocês. Tem um apego emocional por vocês. Que essa pessoa deseja, de fato, ter um relacionamento sério com vocês. E assim, não quer só ficar na amizade. Não quer só ficar nessa coisa aqui de que estamos ficando. Aqui tem alguém que traz essa energia. Porque a carta do cão me traz isso. Companheiro. Companheirismo. Embora a carta do cão, ela seja uma carta muito positiva. É alguém que... Porque parece que vocês estão dentro de um contexto com alguém que... Embora, de repente, vocês se deem muito bem. De fato, não tem um relacionamento. E tem alguém aqui que não quer isso. A pessoa não quer só ser essa pessoa aqui que é um parceiro, uma parceira pra você. Alguém que, de repente, é teu companheiro. Não. Tua companheira. Não. A pessoa quer um relacionamento sério. Quer colocar o seu sobrenome. Quer construir com você uma estrutura. Que alguém quer ter um cachorro. Eu, você, um gato, um cachorro. Não tinha uma música que fala isso? É bem isso. É bem isso. Tem sentimentos, minha gente. Só que também tem ciúmes. A carta do urso, ela vem um pouquinho como alerta, né? Porque o urso, ele é encrinqueiro, né? Ele é briguento. Ele é briguento. Ele é encrinqueiro. Pode ser que essa pessoa tenha apego aí a vocês. Tenha essa questão do ciúme, o sentimento de posse. Mas, de repente, vocês não... Embora a pessoa, de repente, mostre isso. Vou trazer dessa forma. Mostre esse comportamento. Na realidade, tem sentimentos aqui. Porque a gente tem a carta do coração que fala das emoções. E é alguém que não vai querer soltar fácil, não. Não vai querer soltar fácil. Não sinto isso. E vai sofrer. Eu não sinto que se vocês, de repente, tomarem a decisão de não querer nada certo com essa pessoa, pode ser que não se desvencirem tão fácil assim ainda de vocês. Tá certo, minha gente? Essa leitura que eu tenho para vocês, signos diários. Eu espero, de alguma forma, ter acrescentado a leiturinha para vocês aí até o final de setembro. Uma situação de repetir pode vir a acontecer para vocês. Gratidão imensa. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo.